O nosso amigo Pabllo desapareceu completamente. Reparou isso? Desapareceu. Ele desapareceu e agora tá virando um problema um apoio. Aqui em Curitiba, por exemplo, tem aquela Cristina, né? Que agora tá no segundo turno. Que é a Marçal aqui de Curitiba. Tá virando um problema pra ela o apoio dela, o Marçal. O pessoal tá mostrando vídeo. Olha, esse cara aqui na verdade tá apoiando a Cristina agora. Tá virando... Ao contrário. Foi o Pabllo Marçal que impulsionou a campanha dela. Agora tá começando a ser um problema pra ela. Ela teve se cadastro do Marçal. Deixa eu comentar. Deixa eu comentar sobre isso. Tá tendo uma espécie de um rescaldo do lance do Lauro. O que aconteceu? O Marçal vivia muito de efeito manada, né? Então todo mundo... Ah, ele vai ganhar, ele é foda, ele vai ganhar primeiro turno. São as ondas dele magnéticas. Depois você tem que reagir a isso. Eu acho que eu vou reagir. Você tava fora, eu coloquei o vídeo das ondas magnéticas. dá. Aí as ondas... A macumba quântica dele. Bom, pois bem, ele vendeu pra galera, assim, estou... Estou... Vou ganhar primeiro turno, tal. Então, perdeu o efeito manada e aí começou a acontecer a seguinte coisa, que é a pior coisa que uma pessoa que acha que é muito esperta nas redes pode querer ter... Quer parecer que foi boba. O eleitor do Marçal não é retardado. Tem um eleitor retardado que não tem salvação. Esse cara tá comprando o curso dele. Mas teve um eleitor antipetista do Marçal que... Tá aí. Eu acho que eu fiz uma boa escolha. Esse cara parece que vai derrotar o sistema. Esse cara saiu pra ser um retardado na eleição. Retardado. E assim, ele provavelmente, Júlio, teria ido, se não fosse o Lauro, com uns 35, 33% de intenção de voto pro segundo turno. Ele ia. A reta final foi muito boa pra ele. Ele tava se beneficiando na reta final. E aí o... No fim do dia, né? Quando a... Parecia que o cenário, né? O Nunes não teria mais tempo de TV. Tinha acabado o impulsionamento, tal. O Marçal iria se justificar e ele mandou aquela. Então, aquilo foi uma destruição da imagem dele. E aí as pessoas em outros lugares já tão na linha, tipo, é, mais ou menos, né? Ô, meu velho Bolsonaro de guerra não era tão ruim assim, né? E aí tá nisso. O que eu acho que é, enfim, sintomático de como as pessoas se iludem no processo eleitoral. Talvez muita gente que tava lá me mandando o vídeo do Marçal. É, Renan, você viu que ele mandou muito bem. Bom, é, nossa. Esse aqui era o cara que falava que ele ia mandar... Lembra quem falou que ia mandar 500 foguetes pros passos, Júlio? Você lembra disso? Sim. Ele falou, ele falou assim que ele viu o cálculo quanto custava pra mandar um foguete. E ele, Pablo Marçal, ia mandar foguete pros passos. Mas as pessoas não cobram isso. As pessoas tão cobrando, ô, e os foguetes que você ia mandar? Cadê? Olha, ó, eu vou mandar foguetes. Quem disse que ia mandar agora? Não tá nas minhas prioridades mandar agora foguete. Quando eu tiver a prioridade, eu faço, porque eu tenho uma mentalidade vencedora que me impede... Cara, olha, eu odeio esse cara, mas eu não quero voltar a falar dele. Mas é que ele voltou a virar piada, Renan Santos. Eu acho que não recupera mais. Eu até falei numa live com o professor Paulo Cruz, o Paulo Cruz ainda tava preocupado que ele ia... Vim pra presidente e tudo. Falei, não. Agora já era. Aquela paixão foi uma paixão de verão, realmente, e acabou. Ele hoje voltou a virar piada. Dificilmente ele vai conseguir... Não vai. O pessoal não vai cair de novo. O pessoal não vai cair na mesma paixão de novo. Quem era muito apaixonado já ficou desiludido. Porque ele não foi... Ele ia ganhar no primeiro turno. A macumba quântica dele ia fazer ele ganhar no primeiro turno. Os perfis dele, de apoio a ele, desapareceram. Ah, é? Desapareceram. Tem uns que mudaram de novo. Lembra aquele Biel? É, cadê o Bielcon? Cadê esse cara? Apagou, trancou o perfil. Daqui a pouco vai mudar o nick e vai voltar a falar do Bolsonaro e acabou. Desapareceram os marçalistas. Desapareceram. Central, lembra? Já Central, Pablo Marçal? Sim, sim, sim. Voltou a atacar a gente. Entendi. Virou um perfil agora aleatório de direita. É, um perfil aleatório de direita que ataca a gente. Inclusive, inclusive você nem chegou a comentar isso. Não sei se vai valer a pena você continuar com isso. Mas você já chegou a comentar do silêncio dos nossos adversários com o nosso desempenho eleitoral? É, porque eles costumam sempre falar que a gente acabou depois das eleições, né? Na última eleição que foi eleito o Kim e o Guto, eles ficaram semanas. Semanas. É, viu? Só diminuiu a votação. Não foi tanto que eles não achavam que ia eleger, né? Não acharam que o Kim ia eleger e o Guto ia eleger. Mas dessa vez, realmente causou um certo incômodo. Sim. Ah, é natural. Hum, assim, eles são pequenos ainda. Só elegeram vereadores. A gente pode, a gente elegeu um monte. E vem pra outra questão, Renan Santos. O clima de todo mundo perder na seleção. Ou assim, os canais de esquerda, eu voltei a assistir a esgotosfera, eles estão, assim, declarando derrota já da esquerda no Brasil. Ah, mas... Um apocalipse fascista pra eles, sabe? Eles acham que foi um apocalipse fascista mesmo? Eu acho muito bobo da parte deles. Porque, assim, é meio claro que nas capitais eles perderam o desempenho, né? A gente sempre tem que lembrar que na eleição de 2020, por exemplo, o vereador malvultado de São Paulo foi o suplici. Só que sempre tinha... Eu sempre dou esse exemplo. Não é por... Galera, eu não estou sendo preconceituoso aqui. Sempre tem uma espécie de mulher do PSOL ou uma mulher trans do PSOL, né? Vou colocar aqui. Ou uma travesti do PSOL que ganha. E assim, sem saber o nome dessa pessoa, essa pessoa pinta nas eleições, leva esse voto aí e jogo que segue. Não teve isso nessas eleições, né? Houve as esquerdistas, as eleitas e tal. Só que o... A esquerda caiu com nicho. Acho que isso tá nítido. Não foi bem nem no executivo, tampouco no legislativo. Nos interiores, aquele tipo de prefeito do PT, sabe? Que pega a prefeiturinha, como tinha a modéstia. Esse cara foi varrido. Ainda existe, claro, mas o PT hoje é um partido com menos prefeituras que o PSDB. Imagina. Isso complicou demais pra eles, né? Realmente foi uma derrota muito grande pro PT. Que mostrou uma fraqueza. Acho que tem até um editorial, não sei se do Estadão, da Folha, falando que o Lula é muito menor do que parecia. Muito menor do que parecia. Que as pessoas dependem do Lula, a esquerda tá ainda dependendo do Lula e já é uma... Já não traz os mesmos votos, não traz a mesma liderança. Não é mais a mesma coisa. E ela tá presa nisso. E acabou o Lula, acabou a esquerda no Brasil. Posso entrar aí? Você acha que eles estão culpando o quê? Eu vi muitas pessoas... Centrão. Eles estão com a mesma... Eles estão com a mesma perspectiva da gente e do bolsonarismo. O bolsonarismo, eles tiveram uma... Eles foram muito bem nessa eleição, mas eles estão com um gostinho de derrota porque o Centrão foi muito bem. O Centrão ficou muito grande. As emendas que ganharam a eleição. E... Inclusive, já começam algumas conversas do Núcleo Duro. Eu digo Núcleo Duro... Eu vi uma live com o Eduardo Bolsonaro, o Trelha, aquele pessoal do Quinto Elemento, que são mais próximos do Weigarten, a Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, falando que, pô, vale a pena a gente ter um candidato a presidente da direita? Vale a pena a direita ter um Bolsonaro, alguém assim, e ficar se desgastando? Não é melhor você se aliar com o Centrão e ficar com um espaço maior e poder fazer mais... Olha, senhor, senhor José Valdir Júnior Ramos. José Valdir Júnior. Não era o que nós falávamos em 2018? Ora, deixa o Temer ou qualquer tranqueira do Centrão, um próprio Alckmin lá, enquanto que o nosso campo político crescia com o Lava Jato, porque é o seguinte, era paradoxal, o presidente do Centrão, como ele era a situação, a direita ficava sempre na oposição com a rua, com a ideia de que a rua resolve. Então você teria, assim, um Alckmin, se a eleição em 2018, lógico, é uma volta no tempo, mas ele seria um presidente muito fraco, ele não teria coragem de fazer as coisas que o Bolsonaro fez por ser ele o presidente do campo da direita. Olha quanta coisa o Temer fez, tendo 6% de aprovação. Sim. As reformas passaram o quê? Trabalhista? Só não passou Previdência porque tentaram, porque teve as denúncias lá, né, contra ele. Trabalhista, a PEC do teto, a trabalhista incluía a fim do imposto sindical. Cara, um ajuste cambial, um ajuste das contas públicas fenomenal, que brecou a crise econômica que o Brasil passava, tá? Novamente, aquelas coisas, o Brasil ainda vai lembrar, pô, esse governo aí, houve um pequeno surto de governo sério ali naquele período, né? E o Bolsonaro sequer conseguiu manter o mesmo ritmo de reforma de um governo de 6% de aprovação que o governo tem, né? Então... A primeira reforma passou com aquela briga, já estavam querendo tirar ele porque ele estava colocando todo mundo contra o Congresso. Isso. Passou as duas penas, passou a 471, passou a reforma da Previdência? Eu acho que realmente não vale a pena para a direita ter um candidato que ganhe. Só que aí talvez o que eles estejam querendo dizer, sabe o que que é? É, solta o Tarcísio. Solta o Tarcísio que o Tarcísio ganha. Porque os Tarcísio é considerado por eles uma figura do centrão. E aí eu queria pedir para você botar na tela porque basicamente outra previsão nossa que deu certo. Lembrem, a galera que estava aqui no chat, eu falei isso semana passada, ó, vai sair já já a pesquisa presidencial nos próximos meses, eu falei, e o Marçal vai aparecer entre 10, 15, 20%. Batata. O Marçal apareceu com 18%, se eu não me engano, uma pesquisa presidencial, tá? E o Tarcísio apareceu com 15%. É importante mostrar isso aí, tá? Para a galera entender o tamanho do problema Marçal. Essa pesquisa da Quest. É, da Quest. A Quest, eu falo. Essa pesquisa também mostrou outra coisa que a gente falou, Júlio, que o Marçal é muito mais forte fora de São Paulo do que dentro de São Paulo. Ah, isso era, isso era meio óbvio, né? Uhum. Ah, o fenômeno dos interiores. É essa aqui? Isso. Quest, pesquisa, mostra Lula à frente, Marçal e Tarcísio empatam esse game. Se a eleição fosse hoje, o bolsonarismo estaria dividido entre o coach e o governador de São Paulo. Aí, vamos lá. Sabe quem tá assistindo isso de camarote? Ah? Falou, né? Estou assistindo de camarote. Ah, o Dirceu? O Dirceu, o Dirceu. Claro, claro. Não, o Dirceu, isso é maravilhoso, porque o que acontece com uma briga dessas? É uma briga que divide o campo adversário e faz com que o campo de adversário se mate numa disputa fratricida mesmo. Porque você pega um cara como o Marçal, ele não tem um. Ele faz com os bolsonaristas, não sei o Ernesto, o que os bolsonaristas fizeram com todo mundo, né? Ele vai pro cancelamento, ele usa mentira, ele ataca, ele mobiliza, e o bolsonarismo, o cara, penou na mão dele. Olha aí a pesquisa, ó. A Quest ouviu duas mil pessoas, ou seja, blá, blá, blá. É antes do primeiro turno, ou seja, os efeitos do laudo não pegaram o Marçal. O levantamento mostra a divisão do eleitorado que voltou o Jair em 22. Entre os apoiadores do presidente, 33 escolheriam Marçal se a eleição fosse hoje e 32 Tarcísio. Já a Lula conseguia manter cerca de 71% de seus eleitores. Outros seis migariam pro coach, cinco para o governador. Cara, isso aqui não é um apocalipse pra esquerda? Isso aqui é um apocalipse pra esquerda. É horrível pra esquerda? Eu não digo que isso é um apocalipse, Júlio. Eu acho que a esquerda tem... Eu não vou ser tão animado. Eles acham que é. É que eu acho que, assim, eu entendo o plano do Zé Dirceu. Eu entendi. Há uma entrevista do Zé Dirceu que ele explica... É óbvio que você entende o plano do Zé Dirceu, né, Dirceuzinho? É meu papai, né? Preciso falar com ele. Mas, assim, eu entendo o plano dele. O Zé Dirceu dá uma entrevista que não é de hoje. E na entrevista ele fala o seguinte. Olha, a gente tá governando, mas não há meios de, vamos dizer, exercer governabilidade e do governo tocar sequer política econômica. Então, repara que o governo Lula ele se comporta muito parecido com o governo Bolsonaro em vários temas que eles dizem que não tem meios de governar. Um exemplo disso é quando o Lula brigou com o Campos Neto pra fazer política cambial. Ele, ah, olha os juros, não sei o que. Precisa caminhar política de juros, tal. Ah, não consigo. Olha, eles fizeram toda uma campanha de cancelamento do Campos Neto. Tentaram tirar o cara de lá. Agora colocaram o Galípoli. Em mesmo lugar, ele teve que se ajustar aos mercados. Ou seja, eles tentaram um troço e não rolou. Eles fizeram um ajuste fiscal deles. Agora, a maneira deles eles jogaram do chapeco e do teto. Fizeram um ajuste por meio do aumento da taxação e da arrecadação. Isso tá recompensando eles porque o governo tá cheio de dinheiro em caixa. A real é que eles realmente conseguiram encher o governo de dinheiro e tão aumentando gastos públicos. E isso tá se, vamos dizer, se transformando no curto prazo em uma pequena melhora na economia, tá? Isso precisa ser dito. Saiu pesquisa que mostrou um crescimento expressivo, vamos botar em aspas, né? Não é expressivo, tipo, ah, o Brasil tá bombando. Mas houve uma melhora nas condições de emprego e tal, porque... A revisão do PIB tá indo pra cima, né? Tá indo pra 3% já. É. Então, assim, isso vai ser uma forma deles venderem o Lula. O que o Dirceu colocou? O Dirceu falou, olha, a gente não tá conseguindo governar direito porque o Centrão tá muito independente. O Centrão tá muito independente por causa do orçamento secreto. Quem instituiu o orçamento secreto foi o Rodrigo Maia, junto com os caras dos principais partidos do Centrão, ali, a época, o Arthur Lira, Ciro Nogueira, o pessoal do Republicanos, o pessoal do então PSL que virou no Brasil, em que eles tiraram... Eles viram que o Bolsonaro era muito fraco e esse foi o surgimento desse problema. Eles viram que o Bolsonaro era muito fraco, o Bolsonaro não conseguia governar e o Bolsonaro estava atemorizado com um permanente, vamos dizer, impeachment que não viria. E, na verdade, esse impeachment não viria. A gente tentou o impeachment do Bolsonaro, a gente trabalhou por isso e aí o Bolsonaro fez uma coisa que nenhum presidente fez, assim, que foi entregar tudo de uma vez. O Bolsonaro catou e saiu entregando tudo de uma vez, assim. Então, quer orçamento inteiro? Pega tudo aí pra você, então, pô. E ele deu tudo pros caras. Ele deu orçamento secreto, ele deu ministérios à vontade e o que que os caras prometeram pro Bolsonaro? Ora, Bolsonaro, nós vamos te dar uma reeleição, porque o que que os caras imaginavam? Aí eu tô falando até a imaginação deles mesmo, porque eu conversei com alguns desses figurões. Eles achavam que com o orçamento secreto eles destruiriam aquela base de compra de votos feita por governadores em cidades do interior. Tô falando aqui muito Bahia, tô falando Minas, aqui Minas já tava com o Zema, mas Nordeste em geral, tá? Região Norte também, um pouco de Goiás, um pouco do Tocantins, tal. E eles imaginaram que com base nisso eles iam fazer base eleitoral pra eles, e aí eles iam tirar uma votação do candidato da esquerda, no caso na época Haddad ou Lula, e aí eles se manteriam no poder com esse esquema. O que que ficou provado? O Bolsonaro investiu demais nesses caras, mas muito, cara, assim, o estimado de campanha foi gigante. Em um determinado período quando o auxílio emergencial subiu pra 600 reais no período da pandemia, o Bolsonaro teve o ápice de popularidade dele, a popularidade dele deu um salto ali, mas conforme o tempo foi passando, o desgaste dele também aumentou, e isso aí não foi mais suficiente. Outra coisa, esses caras, eles começaram a usar o dinheiro do orçamento secreto pra se alimentar, mas tão logo o Lula apareceu na eleição, foi mais fácil pra esses deputados que se diziam, aliás, do Bolsonaro, fazer vista grossa e deixar o eleitor votar no Lula e nele, do que ficar dando murro em ponto de faca, porque o eleitor não perderam nada, eles não perderam nada com a derrota do Bolsonaro, eles conseguiram dinheiro, eles conseguiram poder porque o Bolsonaro entregou tudo pra eles, tirou o poder do poder executivo, o poder executivo hoje não faz quase nada, o poder tá todo no Congresso, no STF. Isso. E eles continuaram com o prêmio, o Bolsonaro perdeu, eles levaram os votos do Bolsonaro, que assim, eles entraram com muito voto de campeão de voto, né, ganharam de novo agora, no governo Lula eles conseguiram ganhar também com o apoio da máquina do Valdemar, do PSD e tudo, e eles continuam com o poder, agora tá o Lula tentando travar eles através do Dino, né, o Dino, mas não tem mais jeito, agora eles estão com muito poder, muito dinheiro, muito dinheiro, o Bolsonaro. E aí, o que que é o plano do Dirceu? O Dirceu falou numa entrevista, acho que no final do ano passado, em alterar a correlação de forças, e alterar a correlação de forças mediante, basicamente, botar o STF no cu desses funcionários, né, desculpa usar, eu tenho que parar de falar pra ver, esse palavra não foi completamente necessário, eu nem revoltado, eu só botei um palavrão, tem que me policiar, peço desculpas aí, pessoal. O Dino, assim, é botar o STF na cola dos adversários diretos, e o STF começou a fazer isso, né, de moda a botar medo nos caras e fazer com que eles recuem.